Olá estudantes, iniciaremos a disciplina Projeto Integrador 6 para Pedagogia e assim como vocês já realizaram outros projetos integradores, nessa disciplina nós somamos dois tipos de conhecimento, um conhecimento mais metodológico e um conhecimento do conteúdo específico. Sempre na intenção de pensarmos um pouquinho a prática, o dia-a-dia da produção e como que nós podemos investigar esse dia-a-dia e propor questões que possam trazer melhorias, que possam trazer contribuições para o dia-a-dia da produção. A minha tarefa aqui na disciplina será trazer os conteúdos específicos, para que vocês tenham um vazamento teórico, para que vocês possam estudar melhor as questões que se apresentam na prática e para que vocês possam discutir essas questões de uma forma fundamentada. Assim como vocês já realizaram outros projetos integradores, cada um dos projetos focalizou um tema específico da prática relacionada à nossa profissão. Então agora nós vamos estudar um pouquinho esse conteúdo específico, para que vocês possam ter um pouco mais de um vazamento, tanto para reconhecer as questões que se apresentam, como também para propor o projeto, para propor a solução que vocês gostariam aí para o contexto real aí da produção. Então o tema que nós iremos trabalhar no projeto integrador C, será a gestão escolar. A gestão escolar, ela foi escolhida como um tema de trabalho, porque ela também se apresenta como uma possibilidade de atuação do pedagogo na sua esfera de trabalho. Então o pedagogo, ele pode atuar diretamente na sala de aula, ele pode atuar com a coordenação de atividades pedagógicas e também na gestão escolar, na gestão administrativa. Sempre nós precisamos lembrar que essa disciplina de projeto integrador, ela pretende trazer uma relação com a prática. Então o que é que nós, enquanto pedagogos, podemos realizar ou como podemos atuar com relação ao tema gestão escolar. Então como é que nós podemos, durante a formação inicial de vocês, trazer essas questões para que vocês consigam pensar nessa área de atuação. Então, pensando na gestão escolar, que será o grande tema aí para o projeto integrador, nós temos algumas questões que são bastante estudadas, que são bastante distribuídas e que no decorrer da disciplina, eu vou trazer enquanto conteúdo específico para que vocês pensem a respeito do projeto que vocês podem ou gostariam de propor e também para que vocês analisem as questões que possam se apresentar no momento de um levantamento, num contexto real aí de ensino, numa escola, num local onde a gestão escolar realmente atua. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre a atuação do gestor, quais seriam as competências necessárias e o perfil desse profissional, tendo em vista o contexto atual que nós estamos, como que o gestor ele atua com relação às metas de aprendizagem, então qual que é a atuação do gestor quando se pensa em aprendizagem dos alunos daquela unidade escolar, por exemplo, como que o gestor pode efetivar uma gestão democrática, que é um termo que nós temos utilizado bastante, tem discutido muito, né, a promoção de uma gestão democrática, e como que esse gestor se relaciona com as famílias e com a sociedade de uma forma geral. Então esses assuntos, eles irão aparecer no decorrer das quinzenas, como assuntos relacionados ao nosso conteúdo específico para o projeto integrador. Eu sei que vocês já realizaram outros projetos integradores, que já tiveram outros temas, mas o tema desse projeto integrador, sei, será gestão escolar. E falando em gestão escolar, muitos assuntos podem aparecer. Quando nós temos aí uma organização de uma quinzena, nós selecionamos alguns assuntos principais para trazer para discussão com vocês, para que vocês tenham embasamento para investigação e para a proposta aí do projeto integrador. E vocês precisam, né, identificar alguma questão e a partir dessa questão, procuram uma solução para o contexto educativo, tá? Pois bem, o projeto integrador, ele sempre vai atuar, e isso é muito importante, importante que vocês verifiquem todos os materiais que são disponibilizados no decorrer das quinzenas, porque ele atua com dois tipos de conteúdo. Com o conteúdo específico, que eu vou trazer nos textos e nas videoaulas para vocês, que vai falar especificamente do tema gestão escolar, e vocês também podem utilizar de outras disciplinas que vocês já participaram durante o curso de cirurgia, também para o embasamento desse conteúdo específico, e também trabalham com o conteúdo metodológico, ou seja, quais os métodos, quais as ferramentas que vocês podem utilizar para propor, para organizar esse projeto integrador. E isso é importante, porque muitas vezes um profissional, ele atua somente a partir daquilo que ele vivencia, a partir de questões que ele observa ali na prática, e isso é importante. O contexto vivencial e o contexto prático, eles nos fornecem subsídios para que a gente possa pensar a respeito. No entanto, essa ação simplesmente não vai trazer todo o embasamento que esse profissional necessita. Por quê? Porque esse profissional, ele precisa pensar nesse contexto, ele precisa procurar algo para, muitas vezes, e solucionar um problema que se apresenta. Então, só observação da prática não é suficiente. Então, nós precisamos entender, em termos metodológicos, os conteúdos específicos, como é que nós podemos propor uma solução mais alinhada àquela necessidade. Se vocês observarem, muitos exemplos que são exemplos de sucesso, eles são embasados em muito estudo, em entender muito as questões específicas daquele assunto. Então, vocês trabalharem tanto com o entendimento dos conteúdos metodológicos para organizar o projeto integrador, como também os conteúdos específicos sobre o tema que vocês estão trabalhando, e que, no caso, a gestão escolar será de fundamental importância para que vocês consigam desenvolver um adequado projeto integrador. Então, falando do tema principal aí do nosso projeto integrador, que é gestão escolar, nós vamos começar por entender o que significa a palavra gestão, porque, por muito tempo, nós utilizamos outras denominações, como, por exemplo, diretor de escola, administração. Então, por que nós utilizamos o termo gestão atualmente? Então, a gestão, ela vai englobar tanto questões administrativas, tomadas de decisão, organização, como também a direção da escola, como também o ato de você pensar em objetivos, pensar em metas, cumprir as atividades em prol desses objetivos, em prol dessas metas. Então, o termo gestão, ele abarca vários significados. Então, ele traz a questão da administração, ele traz a questão do diretor de escola, mas também ele soma outras características para esse profissional, que será de fundamental importância quando nós pensamos em imunidade escolar. Então, nós encontramos diferenças quando nós nos referimos a um gestor escolar ou a um diretor de escola, né, algum tempinho atrás, nós falamos, ah, é a diretora, ah, é o diretor. Hoje, nós falamos, é o gestor escolar. Nós encontramos algumas diferenças? Quando nós falamos em gestão escolar ou gestão administrativa, nós encontramos algumas diferenças? Sim, nós encontramos algumas diferenças. Por quê? O termo gestor, como eu estava falando para vocês, ele tenta abarcar mais características do que um simples diretor, uma simples direção de aula, né, a direção da unidade escolar. Ele tenta abarcar outras características, promover o integral, o todo da escola, inclusive pensando na participação da sociedade, da comunidade, das famílias daqueles educandos. Então, o termo gestão, ele vem englobando um número maior aí de características, de habilidades e de competências das pessoas que atuam aí na gestão escolar. Então, se nós pensarmos um pouquinho de onde que veio esse termo gestão escolar, nós vamos encontrar que, entre as décadas de 60 e de 70, se utilizava muito o termo administração escolar. E, nesse momento aí, nós tínhamos uma abordagem um pouco mais empresarial. Então, nós tínhamos um foco bastante técnico nesse profissional. Ele era um administrador daquela unidade. Depois, a partir das décadas de 80 e 90, nós começamos a perceber essa mudança em termos, em termos gestão escolar, até porque, se nós olharmos os documentos, né, a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes de Bases da Editação Nacional de 96, nós vamos perceber que, além de pensar numa pessoa que tivesse um perfil técnico para administrar, nós também começamos a pensar no institucional como um gerenciador, como se ele pudesse gerenciar não só a parte técnica da escola, mas também uma série de outras questões importantes, como a aprendizagem, como questões pedagógicas. Então, nós vamos encontrar, aí, na Constituição Federal, o termo de gestão democrática no ensino público. Então, quando nós tomamos, aí, como referência, o artigo 206, que fala sobre o ensino, e como que esse ensino, ele será ministrado, né, os princípios, nós vamos encontrar, aí, a gestão democrática. Então, já na Constituição de 1988, nós já falávamos sobre a importância da gestão democrática. E, quando nós olhamos para a Lei de Diretrizes de Bases da Editação Nacional de 96, depois ela passou, né, por algumas reformulações, nós também encontramos o termo gestão democrática. Então, nós encontramos que o princípio rege que nós devemos exercer essa gestão democrática. Nós encontramos o termo participação. Então, os profissionais da editação vão participar da elaboração do projeto pedagógico da escola. A comunidade escolar e local também terá um espaço de participação, como, por exemplo, os conselhos escolares. E também fala sobre a autonomia pedagógica e administrativa do sistema de ensino. Então, nós vamos perceber que houve uma descentralização de muitas questões. E as unidades escolares passaram a ter um papel muito importante, tanto na organização do seu projeto pedagógico, como também para administrar as suas próprias questões, a sua gestão financeira, ter autonomia pedagógica, para ter os seus próprios projetos. Então, nós percebemos que o papel do gestor, ele se mostra fundamental diante desse novo contexto. Então, basicamente, nós vamos encontrar uma diferença entre um administrador, que somente administra, então ele tem um foco em algumas partes, nas ciencias de um determinado processo, para um gestor. O gestor, ele vai olhar o todo e ele vai perceber como todas as questões são importantes para o cumprimento dos objetivos e das metas. Então, numa escola, se nós pensarmos em uma escola, somente se a escola funciona certinho, com todos os materiais organizados, está bem arrumadinha, é importante, muito importante. Mas isso não passa. Tem as questões pedagógicas, tem as questões de relação com aquelas crianças, com aqueles adolescentes, com as famílias. Então, a gestão, ela vai olhar o todo e vai pensar como esse todo contribui aí para o alcance dos objetivos. E é impossível que uma única pessoa faça tudo isso. Por isso que hoje nós falamos de gestão escolar como uma equipe de gestora. Antes era tudo focalizado aí na figura do diretor. Nós continuamos com uma figura principal, o gestor daquela escola, mas hoje, por ser uma gestão democrática, ela é compartilhada. Então, os coordenadores também auxiliam na gestão, o vice-diretor também auxilia na gestão. Então, hoje nós temos uma equipe gestora, porque essa equipe gestora pode ter esse olhar mais apurado para o todo e não apenas para as partes. Então, o gestor escolar, geralmente, ele atua em várias áreas. Ele pode atuar na supervisão, ele pode atuar na orientação educacional, mais na parte de direção escolar, ou ainda na coordenação pedagógica. Geralmente, o que nós observamos na escola é que nós temos uma equipe e cada membro dessa equipe, nessa equipe de gestão escolar, vai desempenhar uma função específica e compartilha com os demais membros da equipe os resultados que estão sendo realizados, como isso tem sido encaminhado, e todos eles juntos vão pensando nesses objetivos maiores que as escolas possuem. Então, a gestão escolar, ela constitui uma área de atuação profissional para o pedagogo. Nós precisamos pensar aí que vai atuar com várias questões, o planejamento, a organização, precisa ter um centro de liderança, um centro de orientação, de mediação, de saber coordenar, monitorar alguns processos. Então, vejam, são várias características que o gestor irá abarcar. E essas características vocês podem aí investigar durante o projeto integrador de vocês. Então, vocês podem observar várias instâncias que a gestão escolar vai atuar, a instância administrativa, financeira, pedagógica, a otimização do tempo, os recursos humanos, a questão da comunicação, que vocês podem focalizar uma ou várias dessas instâncias no projeto integrador de vocês. Então, a partir disso, propor questões que se aplicam a essa prática aí do gestor. Então, nessa primeira aula, nós conversamos de uma forma bastante geral algumas características específicas aí da gestão escolar, pensando em possibilidades para que vocês observem o contexto real, observem questões relacionadas à atuação do gestor ou da equipe gestora nas unidades escolares e pensem em propostas que podem se aplicar a esse contexto real lá das unidades escolares. Nas próximas quinzenas, nós iremos trazer outros assuntos que também podem ser focalizados no projeto integrador de vocês, tudo relacionado à gestão escolar, para que vocês tenham embasamento tanto para propor como também para discutir a solução tentada aí no projeto integrador. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho